Música Vacina contra a catapora será oferecida de graça a partir do ano que vem. 3 bilhões e 600 milhões de reais vão ser investidos até 2014 no programa Brasil Sorridente. E mais começam as inscrições para bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Municípios e Distrito Federal podem pedir recursos para manter creches. Brasil Carinhoso destina 230 milhões de reais para a educação infantil. Mais segurança nas estradas. Operação Combate Transporte Clandestino de Passageiros e fiscaliza cargas nas estradas do país. Em Londres, a Autoridade Pública Olímpica do Brasil faz balanço de cooperação com o governo britânico para preparar os Jogos de 2016. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Mais de 230 milhões de reais serão investidos em creches que atendem crianças de até 4 anos. Hoje, a taxa de cobertura de crianças da educação infantil é considerada baixa, em torno de 20%. E a intenção é mudar esta realidade. A repórter Mara Knupe foi até formosa em Goiás para mostrar como funciona uma das creches do programa Brasil Carinhoso. Naira tem 4 anos e gosta de contar histórias para os amiguinhos. Foi voando até chegar no rio, aí ele olhou no rio, dentro do rio, foi nadando até chegar no monstro, o monstro derrubou ele pelo buraco e ele caiu. Emanuele adora cantar. Tinha uma casinha bem fechada, abria a janela para o sol entrar. Já Pedro Augusto, também de 4 anos, não esconde. Gosta de tudo que tem na creche. Brinquedos, almoçar gostosos, todinho. Porque eu gosto daqui a sempre que eu quero vir. Nesta creche, no município de Formosa, em Goiás, tem 90 crianças. O prédio foi inaugurado em junho. Tem 5 salas para atender a meninada. Aqui tem berçário, turmas de maternal e jardim. Para as mães que trabalham e que têm filhos matriculados, uma tranquilidade. Uma coisa que eu nunca imaginava, né? Ter uma paz. Porque em casa a gente está com muito problema, né? De deixar pessoas, às vezes, que a gente não conhece. E aqui, assim, a gente fica em paz, fica tranquila. Porque são pessoas que a gente confia, são pedagogos formados. Hoje o município de Formosa atende a 260 crianças de 0 a 5 anos incompletos. Mas em breve esse número vai aumentar. Mais crianças vão ter um dia a dia como esse. Serão construídas mais duas creches no município. Para isso, a prefeitura fez cadastro no CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação. E solicitou recursos no valor de R$ 950 mil para a criação de novas turmas de educação infantil e atendimento a crianças de até 4 anos de idade beneficiadas pelo Bolsa Família. A ação faz parte do programa Brasil Carinhoso, que vai repassar aos municípios mais de R$ 230 milhões. Para os pais que trabalham é super importante. Isso favorece muito para eles se trabalham tranquilos, são pessoas formadas, pessoas capacitadas, né? Então é muito bom para isso. E é o tempo integral, é de 7h30 a 5h. Depois de prontas e equipadas, com salas, banheiros, refeitórios e parquinhos, as creches com certeza vão virar a alegria da garotada. Os municípios interessados em pedir recursos para ampliar o atendimento nas creches devem elaborar um projeto, preencher os formulários do programa na internet e juntar a documentação necessária. De acordo com os gestores, da apresentação do projeto até a liberação do dinheiro, o prazo é de cerca de quatro meses. Todas as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A partir do ano que vem, o Sistema Único de Saúde terá vacina contra a catapora. Serão investidos R$ 127 milhões para a compra das doses. A repórter Ana Gabriela Salles está com o Ministro da Saúde e ao vivo tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A vacina começa a ser disponibilizada em agosto do ano que vem pela Rede Pública de Saúde. A expectativa é produzir 4 milhões e 500 mil doses por ano. Ao meu lado, o Ministro Alexandre Padilha tem mais informações para a gente. Boa noite, Ministro. Bom, qual a importância dessa medida de produção da vacina contra a catapora? Ainda é uma doença perigosa no país? Por ano, nós temos cerca de 11 mil internações ainda pela catapora. E a importância dessa nova vacina que nós vamos produzir aqui no Brasil pela Fiocruz é que com ela nós vamos juntar 4 doenças e proteger as nossas crianças com apenas uma picada. E as outras doenças já são contempladas em outra vacina, mas a novidade agora é a catapora, né? Basta ir então ao posto de saúde no ano que vem que vai ser imunizada a criança de que idade? Nós vamos juntar a tríplice viral, que é para o sarampo, cachumba e rubeula, com a da catapora, que é a varicela, fazendo a tetraviral. A incorporação no SUS vai ser no segundo semestre de 2013, porque no segundo semestre nós fazemos a campanha multivacinal, como nós estamos fazendo esse ano. No primeiro semestre é a campanha que chama a atenção para a polio e no segundo semestre desse ano, agora estamos fazendo a campanha multivacinal, introduzindo duas novas vacinas que é a penta valente e a polo injetável. No ano de 2013, vamos incorporar na campanha multivacinal no segundo semestre, a novidade vai ser a tetraviral, 4 doenças em apenas uma picada de proteção. E essa parceria aí da Fiocruz, Ministério da Saúde, também gera economia para a aquisição dessas vacinas? É muito importante passarmos a produzir aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, essa vacina da catapora, o valor dela hoje no mercado brasileiro é cerca de R$ 150,00. Com essa parceria do Ministério da Saúde, com a Fiocruz e com a indústria internacional que detém o conhecimento da vacina da catapora, nós vamos produzir uma vacina para 4 doenças por R$ 28,00 o custo unitário dela. Ministro, obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Ana Gabriela, obrigada pelas informações. E nos últimos dois anos, o número de medicamentos ofertados pelo SUS aumentou quase 50%. 13 milhões de pessoas já foram beneficiadas por programas como o Aquita em Farmácia Popular. Gente como a dona Claudete. Na farmácia ambulatorial especializada do Distrito Federal, o movimento não para. Claudete, por exemplo, vai à farmácia uma vez ao mês para pegar dois medicamentos. Ela tem artrite reumatoide, um problema ósseo que tem como característica as dores generalizadas pelo corpo. O que tem junta, tem dor. Então é muito difícil. Principalmente na parte da manhã, o tempo frio é muito dolorido. Então só quem sabe quem tem. Rosana foi à unidade para buscar medicamentos para o pai, que aos 83 anos sofre com problemas renais. Para ela, pegar as injeções de graça é fundamental para o tratamento. Ajuda sim, e você há de convir que pessoas que não têm nenhuma disponibilidade financeira é simplesmente vital. Almir também busca remédios para um familiar na farmácia ambulatorial especializada. A sogra dele está fazendo tratamento para esquizofrenia. Ele garante que os melhores medicamentos para o controle da doença já estão disponíveis na rede pública. Ela já usa há mais de um ano, mas ela tratava com outros medicamentos, pela rede pública também, mas eram medicamentos que não se comparavam a isso. E aí a partir de mais ou menos um ano para cá, ela está usando esse medicamento e melhorou muito. A questão da doença, a questão mental dela. De acordo com o Ministério da Saúde, a variedade de remédios disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde aumentou 47% nos dois últimos anos. Hoje, 810 medicamentos são oferecidos gratuitamente em todo o Brasil. O programa Aqui Tem Farmácia Popular também teve avanços. Em seis anos, o número de remédios gratuitos ou com até 90% de desconto subiu de 8 para 25 e quase 13 milhões de pessoas foram beneficiadas. O Saúde Não Tem Preço, um programa que oferece de graça medicamentos para hipertensão, diabetes e asma nas farmácias populares, também cresceu. Em janeiro de 2011, 853 mil remédios foram entregues. Em junho deste ano, o número passou para 4 milhões. Isso é uma prioridade do Ministério da Saúde. Poder oferecer para a população o remédio de graça e mais perto de onde ela vive, onde ela trabalha, pode ser decisivo para uma boa situação de saúde, uma boa qualidade de vida. E o Brasil Sorridente, que também faz parte do SUS, é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o governo federal vai investir no programa 3 bilhões e 600 milhões de reais até 2014. Estamos investindo cada vez mais para que a população possa tratar dos dentes, desde a infância até a idade adulta. Isso significa prevenir as cáries, fazer uma obturação ou até um atendimento mais especializado, como é o caso do tratamento de canal ou um tratamento de gingiva. Só no ano passado, o Brasil Sorridente fez mais de 150 milhões de atendimentos odontológicos em todo o país. Esse número vai crescer ainda mais, porque o governo federal vai sistematicamente comprar mais consultórios para oferecer mais serviços nos municípios brasileiros. Cerca de 4 milhões e 300 mil adultos no Brasil precisam de algum tipo de prótese dentária. Por isso, nós estamos investindo também nos consultórios móveis, que são vans, com todos os equipamentos de um consultório odontológico. Nesses consultórios móveis, se pode fazer tanto tratamento dentário, quanto colocar essas próteses que nós nos referimos antes. O dentista tem até aparelho de raio-x para fazer um diagnóstico mais preciso. Hoje, nós temos 181 consultórios móveis em todo o país. E vamos entregar aos estados e municípios mais mil unidades odontológicas até o final de 2013. Na próxima sexta-feira, a presidenta Dilma vai acompanhar um mutirão de atendimento do Brasil Sorridente na cidade de Rio Pardo de Minas, no norte de Minas Gerais. A partir de hoje, estudantes de graduação podem se candidatar a bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. São vagas para cursos na Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. As inscrições ficam abertas até 14 de setembro. Para se candidatar, o estudante deve estar matriculado em curso nas áreas definidas como estratégias pelo programa, ter nacionalidade brasileira e ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto. Além disso, é necessário apresentar o teste de proeficiência na língua do país de destino. Todos os detalhes estão na internet. Para dar mais segurança para quem dirige nas estradas de todo o país, uma operação fiscaliza o transporte clandestino de cargas e passageiros. A operação batizada de Integração Máxima 2 é para dar mais segurança aos passageiros de ônibus interestaduais e motoristas de caminhões. José Melo transporta 50 toneladas de milho de Formosa, em Goiás, pela BR-020. O destino? A Paraíba. Mas antes, uma paradinha para a fiscalização. Tudo ok, graças a Deus. É só seguir viagem. Já esse motorista que transporta pela mesma rodovia uma carga perigosa de álcool, gasolina e óleo diesel não teve a mesma sorte. Foram três autuações. Se ele for pego novamente, as autuações ocorrerão novamente e poderão ter valores ainda maiores. A partir de agora, as operações não mais obedecerão o calendário habitual de fiscalização. Elas vão ocorrer de forma aleatória e mais vezes durante o ano. O que a NTT busca é intermediar a situação entre a empresa e o usuário. A garantia do Estado de que no transporte de passageiros ele vai chegar até o destino dele com segurança, conforto e com a tarifa módica proporcional ao que ele pode pagar. E no âmbito de carga, que a carga chegue realmente ao destino ilesa, sem nenhum tipo de problema. A fiscalização vai até o dia 15 deste mês e é uma parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Estradas e Rodagem. Donas de casa de baixa renda já podem ter auxílio doença e maternidade e até aposentadoria. Tudo isso com uma contribuição de pouco mais de R$ 31,00 por mês. Hoje, mais de 280 mil donas de casa têm direito aos benefícios da Previdência. Há quatro anos, Francisca tomou uma decisão. Abandonou o emprego de governanta e decidiu se dedicar exclusivamente às atividades do lar. Preocupada com o futuro, a dona de casa continuou fazendo as contribuições para a Previdência Social. Mas o valor de R$ 128,00 ao mês pesou no orçamento da família. Tem momentos da vida da gente que um valor desse é uma coisa que parece insignificante para muita gente, né? Mas para mim era tudo. Um valor altíssimo. Porque ou pagava a luz ou pagava a Previdência. A situação só mudou para a Francisca porque a Previdência Social também mudou as regras para donas de casa de baixa renda. Desde outubro do ano passado, quem não tem renda própria e realiza trabalho doméstico na própria residência tem direito a pagar uma alíquota de contribuição previdenciária menor. O valor equivale a 5% do salário mínimo, ou seja, pouco mais de R$ 31,00 por mês. Para ter direito ao benefício, é preciso que a família tenha renda familiar mensal de até dois salários mínimos e esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Assim como Francisca, mais de 280 mil donas de casa aderiram à Previdência Social. O número surpreendeu até mesmo o governo, que esperava atingir 200 mil inscrições até o final do ano. Elas sabem que a Previdência pode ser necessária para resolver a sua vida em qualquer momento. Além da aposentadoria por idade, quando ela completar 60 anos, ela tem direito ao auxílio doença, que é um benefício que ela recebe quando ela estiver doente. Ela vai receber o salário maternidade, pode gerar uma pensão por morte para os seus dependentes, seus filhos, seu esposo, caso ela venha a falecer. Além de outro benefício que não é tão comum, mas que pode acontecer com qualquer um, que é o auxílio reclusão. Mesmo com o valor reduzido da contribuição, as donas de casa vão ter direito a um salário mínimo quando se aposentarem. Com a primeira contribuição já paga, Francisca ganhou mais tranquilidade. Logo a princípio eu não acreditei, mas busquei e é verdade e estou muito feliz. Isso aí me trouxe uma paz e um conforto. Agora eu me sinto protegida. Brasil e Reino Unido lançaram oficialmente nesta segunda-feira o Programa Governamental de Observação Olímpica para compartilhar as experiências britânicas na organização das Olimpíadas. O Programa Governamental de Observação Olímpica lançado na Embaixada do Brasil em Londres nesta segunda-feira quer usar os conhecimentos do governo inglês para preparar a próxima edição dos Jogos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Durante o evento, um vídeo mostrou como representantes dos governos federal do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio trabalham há dois anos em conjunto com governantes britânicos como observadores. Está sendo extremamente importante para nós, para que alguns pontos que talvez passaram reto por eles, para que a gente não deixe passar e possa sim fazer uma Olimpíada não melhor do que a deles, porque eu acho que nós não estamos competindo, mas fazer uma Olimpíada com menos erros. Ao todo, 24 instituições do governo brasileiro e 13 departamentos do governo inglês estão envolvidos na parceria. Já são mais de 10 missões brasileiras em viagem à Inglaterra para discutir questões técnicas com autoridades do Reino Unido, como segurança, transporte, comunicações e promoção do turismo. E a cooperação não termina com o fim dos Jogos em Londres no próximo domingo. Foi uma experiência, eu diria, única. Havia a experiência do lado olímpico, que é uma formalização de comitê olímpico para comitê olímpico, de um país para o seguinte, e no caso agora, de governo a governo, foi uma experiência que não havia antes. E foi muito bem sucedida pela cordialidade, pela interação que estabeleceu. A cooperação entre os governos do Brasil e da Inglaterra pode render bem mais que a troca de experiências sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos pode resultar em negócios bilaterais. Há um entendimento muito fluido, os ingleses têm muita simpatia, o Brasil também, há uma visão recíproca positiva e há interesses por trás dessa visão positiva. Os interesses no Brasil de ter o máximo possível de aprendizado de experiências positivas anteriores, não apenas do Reino Unido, embora essa seja a mais recente e, portanto, a mais fresca, e também do Reino Unido em poder aprender com o que o Brasil está fazendo e poder participar dos processos que vão gerar demandas de negócios. E falando em Olimpíadas, hoje o Brasil ganhou a segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O ginasta Arthur Zanetti foi o melhor nas argolas. Arthur é beneficiário do Bolsa Atleta, mais um exemplo de que quando existe apoio, não falta competência dos nossos ginastas. E é justamente na ginástica que a Caixa Econômica Federal garimpa mais talentos. A repórter Priscila Machado foi até o Centro de Excelência de Ginástica Caixa, em Manaus, no Amazonas, onde o banco incentiva a prática do esporte entre as crianças. A roupa já é de competição. Colãs coloridos, bordados, muitas vezes combinando com a maquiagem. O cabelo também tem penteado especial e muito brilho. Peço para a minha mãe fazer uma maquiagem que mostre a cor e combine com o colã. Apesar da pouca idade, as meninas já demonstram que sabem o que faz uma boa ginasta. Os movimentos devem ser sempre elegantes e elas devem mostrar, em todos os exercícios, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. E muita disciplina para os treinamentos, seis vezes por semana. Às vezes minha coleguinha me chama para brincar em casa, eu falo não, que hoje eu vou para a ginástica, pode ser outro dia, talvez domingo, mas sábado, de segunda a sábado eu não posso. Descobrir novos talentos é o objetivo deste centro de treinamento na capital do Amazonas. Aqui, os jovens atletas, quem sabe futuros campeões, contam com toda a infraestrutura para desenvolverem as habilidades esportivas. São 160 crianças atendidas pelo projeto. O patrocínio da Caixa Econômica Federal paga os monitores e a manutenção dos equipamentos. É a parte mais cara do projeto, é a manutenção também, que repor de vez em quando outros materiais, né? Então a gente mantém com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente sabe que é alto. Além de Manaus, existem outros 17 centros de treinamento da Caixa Econômica Federal para descobrir novos talentos da ginástica. Quase 3 mil crianças de 14 estados são beneficiadas pelo programa, que foi inspirado em países europeus, como Rússia e Ucrânia, grandes potências deste esporte. A ginástica é completa em todos os quesitos. Então isso é muito importante. E também o social, que ela se socializa com outras pessoas, outras crianças, e faz disso uma criança bem mais feliz. Aqui, o sonho é Olímpico. A conquista de uma medalha em casa, no Brasil, em 2016. Tenho que fazer, repetir, repetir até aprender. Qual que é o seu sonho? Ir para as Olimpíadas. Eu vou ganhar medalha de ouro. E quem sabe não vem em dose dupla. As irmãs Mayara e Mariana treinam lado a lado e fazem bonito nos aparelhos da ginástica artística. Quem que vai ganhar a medalha de ouro? As duas. Uma medalha de ouro. As duas? Vai ser uma para cada um? Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho